Máximo Perrone, uma das joias do futebol argentino, é o volante canhoto que o Palmeiras busca há tanto tempo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre Rafael Carioca, sugerido ao Corinthians. E Ademir, atacante do Galo, pode pintar no São Paulo? Por falar em Galo e São Paulo, quero te atualizar sobre exatamente o que está acontecendo em relação a Patrick. Ainda há chance de um negócio melar para completar. Atualizações sobre o Gilberto no Cruzeiro, sobre Biel apresentado no Bahia. Quero te contar ainda sobre Luan. Será que ele pode pintar no Goiás ou no Fortaleza para completar quinteiro no Flamengo e muito mais? Fala aí pessoal, me chamo Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E rapidinho, só agradecimentos importantes. Vídeos com altíssimas audiências. E durante o programa do Nicola, dessa terça-feira, a gente bateu mais uma vez um recorde de mais de 8.500 pessoas de forma simultânea. Muito obrigado a todos vocês. Você que ainda não é inscrito, aperta esse botão vermelho e ativa as notificações para ser avisado toda vez que a gente estiver ao vivo ou que tiver vídeo novo. Beleza? Bom, bora começar esse vídeo dando um recado importante. Tem notícia boa para você nessa quarta-feira. O Manchester City entra em campo e a Parimet, casa de apostas esportivas, preparou cotações bem legais. Bora te ajudar a entender como você pode apostar para se dar bem na Parimatch. Vou clicar no canto superior esquerdo, na parte de cima, em Inglaterra, Liga Premiada, para ter acesso à Premier League. Você vai perceber que vão aparecer todos os próximos jogos do campeonato inglês. Quero apostar nesse jogo de hoje entre Leeds e Manchester City, então vou clicar em cima dos dois. Pronto, já estou na página dessa partida para apostar. A vitória do Leeds paga R$9,60 para cada real apostado. Isso significa que se eu apostar R$10,00, faturo R$96,00 em caso de vitória do Leeds. Já o empate paga R$6,50 e a vitória do City garante R$1,29. O City é muito favorito, por isso essa cotação mais baixa. Vou procurar uma odd um pouco melhor e vou clicar em metades para ter acesso a resultados de apostas no primeiro tempo. Olha como a coisa já melhorou. Cotação a R$1,67 para a vitória do Manchester City nos 45 minutos iniciais. Ao clicar nessa odd, já abre o boletim de aposta. Aí é só escolher o valor que você quer apostar. Eu, por exemplo, vou colocar R$40,00 com chance de voltarem R$66,80. Ficou fácil apostar, né? Mas as vantagens na Parimete não param por aí. Você pode apostar pelo site ou pelo aplicativo da Casa de Apostas pelo seu telefone celular. O depósito mínimo também é bem baixo e dá para fazer apostas a partir de R$1,00. Isso sem falar na retirada rápida e no atendimento ao cliente extraordinário. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo ou aponte o seu telefone celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Depois é só cadastrar suas informações, colocar o número do seu telefone, uma senha e não esqueça de usar o código bônus que é NICOLA. Assim você vai dobrar o valor do seu depósito. Depois é só escolher o meio que você vai usar para fazer o depósito. Eu, por exemplo, fiz a transferência via Pix. Super rápido e prático. Repetindo, faça seu cadastro agora mesmo pelo link que está no comentário fixo ou via QR Code e vem se divertir comigo na Parimete. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é que Gabigol foi eleito pelos próprios jogadores como o atleta mais chato do futebol brasileiro na Série A. 28% dos atletas que participaram dessa votação no UOL elegeram o Gabigol como o Mala. Na segunda colocação, com 24% dos votos, o Felipe Melo. E o pódio foi completado por Davidson, que apareceu com 12%. Por outro lado, o Scarpa foi considerado pelos atletas como o mais simpático. O Scarpa que se mudou para o Nottingham Forest. Bora falar agora sobre Douglas Costa, que tem marcada para quinta-feira uma reunião com o novo presidente do Grêmio, o Alberto Guerra. Foi o Douglas quem procurou o dirigente do Tricolor para tentar um contato. Entre os temas, a possibilidade da volta dele à Arena do Grêmio e também uma resolução de uma dívida de 7 milhões de reais que ficou na temporada de 2021. O Grêmio deve essa grana ao jogador. Para fechar o giro de notícias, queria contar que lateral esquerdo do Piton é esperado nessa quarta-feira no CT do Vasco para a realização dos exames médicos e assinatura do contrato. Jogador comprado do Corinthians por 17 milhões de reais que vão equivaler a 60% dos direitos econômicos. Já Luca Orellano, atacante argentino, que chega ao custo de 4 milhões de dólares é aguardado no Rio de Janeiro nessa quinta-feira. Bora responder uma das perguntas que mais têm sido feitas durante os programas do Nicola, que vão ao ar de segunda a sexta-feira a partir das sete da noite. Gilberto, centroavante de 33 anos de idade, pode virar reforço do Cruzeiro para a temporada de 23? Quero trazer todos os detalhes a partir de agora. Primeiro contar que o Gilberto foi oferecido para vários clubes brasileiros, entre eles o Cruzeiro. Mas, apesar de ter sido sugerido, as cifras são extremamente complexas para a Raposa, pelo menos nesse momento. Primeiro, pelo fato de que o Gilberto tem contrato com a Wasley dos Emirados Árabes Unidos até a metade do ano. Ou seja, para contratá-lo agora, o Cruzeiro precisaria arcar com os vencimentos do jogador e ainda se acertar com o Clube dos Emirados. Para fechar com o Gilberto de olho em julho, coisa poderia se tornar um pouco menos complicada. Embora o Gilberto tenha feito uma pedida, incluindo salários, direitos de imagem e luvas, bem acima dos R$ 300 mil mensais que o Cruzeiro tende a pagar para seus principais jogadores. Gilberto está pedindo algo na casa dos R$ 700 mil por mês. Completamente fora da realidade da Raposa, e a menos que ele tope baixar de forma considerável. Essa pedida não haverá acordo. E para completar sobre o Cruzeiro, Abel Hernandes, ex-jogador do Internacional, foi sugerido e especulado nas redes sociais nas últimas horas. De fato, o nome dele foi levado aos dirigentes do Cruzeiro, mas pouca gente se animou com o atleta dentro da Toca da Raposa. Hora de falar sobre o Bahia, que oficializou nessa terça-feira a chegada de Biel, atacante de lado de campo que pertencia ao Fluminense, comprado por cerca de R$ 10 milhões, uma das maiores contratações, do ponto de vista financeiro, da história do futebol nordestino. Biel, de 21 anos de idade, fez boa temporada emprestado ao Grêmio, jogando a Série B. O pessoal do Grupo City chegou a dar uma entrevista ao site do Bahia, justificando que o Biol foi contratado, porque era muito bem avaliado desde os tempos em que ainda defendia as categorias de base do Fluminense. Quem já foi oficializado pelo Bahia até agora como reforço? Os zagueiros Marcos Vitor, que vem do Ceará, Canu, que vem do Botafogo, além do volante Nicolas Acevedo, que pertence ao Grupo City e estava no New York City. Outros atletas serão anunciados nos próximos dias. O Bahia tem pelo menos oito jogadores fechados para 2023. Bora falar sobre Juan Quinteiro, cada vez mais quente como possível reforço do Flamengo para a próxima temporada. Cheguei a contar para vocês que na Argentina, vários jornalistas têm cravado que a melhor proposta é do Flamengo. O rubro negro, por respeito ao River Plate, com quem o Quinteiro tem contrato até 31 de dezembro, evita falar de forma pública, mas já deixou vazar a notícia de que está estudando a possibilidade da contratação e que teria submetido o nome à aprovação do Vitor Pereira. Só que é só você buscar na internet e vai encontrar que em 2016, enquanto técnico do Fenerbahçe, o Vitor Pereira chegou a indicar a contratação do Quinteiro, meio atacante colombiano de 29 anos de idade, ou seja, já é um velho conhecido do VP, que autorizou a chegada do jogador Agávia para se tornar uma espécie de reserva de luxo de Arrascaeta. Então, é grande a possibilidade de um acordo nos próximos dias. Como o Quinteiro não aceitou a proposta de renovação do contrato no River e não tem mais vínculo com o Shenzhen FC da China, basta se acertar do ponto de vista financeiro. Salário, direito de imagem e luvas. E esse acordo pode ser sacramentado muito em breve. Bora te atualizar sobre o futuro de Luan. Um atacante que está encostado no Corinthians vai para o último ano de contrato com um custo de mais ou menos 10 milhões de reais. É que ele ganha 800 mil por mês, se soma o mês de dezembro desse ano, todos os 12 meses da próxima temporada e o 13º, e chega a essa conta bastante triste. Para pressionar o Luan contra a clube, o Corinthians decidiu afastá-lo. Ele treina em horários separados. E durante o programa do Nicola dessa terça-feira, surgiu a pergunta se o Fortaleza e o Goiás teriam interesse em ficar com o jogador por empréstimo de um ano. Chequei com o Marcelo Paz, que é o presidente do Fortaleza, e com o Edmo Pinheiro, que é o cara que cuida das negociações no Goiás. Ambos foram taxativos ao afirmar que não existe nenhuma possibilidade de acordo. O nome do Luan nem sequer foi discutido internamente. E o Luan vai precisar encontrar outras alternativas no mercado. Um dos piores negócios feitos recentemente pelo Corinthians, 29 milhões de reais de investimento, somente para aquisição de 50% dos direitos econômicos. Isso sem falar em todos os salários gastos por alguém que é corintiano, mas que dentro de campo não mostrou nem um pouquinho de vontade de vestir o manto. Bora falar sobre Rafael Carioca e a chance dele se tornar reforço do Corinthians para 2023. Notícia que surgiu nas últimas horas da conta de que o atleta, que pertence ao Tigres e vai para os últimos seis meses de contrato, foi sugerido ao Timão, mas rejeitado e descartado por Roberto de Andrade, o vice-presidente de futebol alvinegro. Quem contou essa informação foi o Samir Carvalho, que é dono de um canal aqui no YouTube. A única chance de uma reversão seria se o do Ilho Monteiro Alves, que é o presidente do Corinthians, assumisse as tratativas e ignorasse o parecer do Roberto e levasse a história adiante. Duvido que isso aconteça e vou acrescentar. Para mim essa história do Rafael Carioca no futebol brasileiro não pega mais. É que em todas as últimas janelas de transferência o papo é sempre o mesmo. Mudam só os clubes. Já foi com o São Paulo, com o Atlético Mineiro, com o Grêmio, com o Botafogo. Rafael, quando está perto do fim do contrato no Tigres, começa a conversar com clubes daqui, pressionando o Tigres a aceitar suas pedidas. Por lá onde joga há anos, ele já tem um salário consideravelmente alto e vai se mantendo nas inovações do contrato com vencimentos importantes. É titular absoluto no Tigres e imagino que continue assim. Para completar sobre o Corinthians, só mais uma informação. Queria te contar que o Timão acertou um empréstimo de quatro atletas das categorias de base. O Kevin, lateral esquerdo de 21 anos de idade, vai jogar no Novo Hamburgo. O Nathan Palafoss, que é atacante de 23 anos, será reforço do Nova Iguaçu. O Gabriel Araújo, zagueiro de 22 anos, vai defender o Bangu. Enquanto o Alan Ferreira, zagueiro de 21 anos, será reforço do Oeste, todos por empréstimo. E o nome do Ademir, atacante de lado de campo do Atlético, voltou a ser especulado no São Paulo nas últimas horas, vários torcedores do tricolor imaginando que ele pode ser o ponta-direita que o Rogério Senna ainda entende que falta no elenco. Na teoria, essa posição está guardada para o David, jogador do Internacional, mas São Paulo e Inter não se acertam em relação a valores e o negócio ainda não foi fechado. Diante desse cenário, São Paulo segue no mercado buscando alternativas para um ponta-direita e o Ademir poderia resolver essa posição. Mas, já havia contado para vocês alguns dias atrás, a negociação não avançou. São Paulo chegou a pedir ao Ademir na troca pelo Patrick, mas o Galo considerou a oferta ruim e rejeitou, assegurando que o Ademir vai ter papel importante ao longo da temporada. Vale a lembrança de que o Galo acaba de ceder o Keno para o Fluminense, não está a fim de abrir mão de outro ponta de velocidade. Ademir, que foi contratado de graça, depois de chegar ao fim do contrato com a América, na primeira temporada com a camisa do Galo, disputou 61 jogos com 8 gols e 1 assistência. Contrato até dezembro de 2024, um atlético bastante confortável com essa situação. Para completar sobre o São Paulo, só mais uma novidade, o Tricolor está tentando, junto ao Grupo City, estender o contrato de empréstimo de Nahuel Ferraresi. Zagueiro venezuelano que está vinculado ao São Paulo somente até a metade do ano. A ideia do São Paulo é assegurar a permanência do Ferraresi, pelo menos, até 31 de dezembro de 2023. Hora de falar sobre toda a verdade da novela envolvendo o Patrick. Vai ou não trocar o São Paulo pelo Atlético Mineiro? Contei para vocês na live de segunda-feira que a negociação havia esquentado. O GE trouxe no final da tarde dessa terça que o negócio havia esfriado. Vou botar todos os detalhes dessa história. Primeiro, contar que o São Paulo havia feito uma primeira pedida. A todas as partes envolvidas, o Internacional, o Atlético e o Monte Azul, cederam a pedida do São Paulo. Na hora H, de fechar o acordo, o São Paulo voltou atrás e fez uma segunda pedida. Todas as partes envolvidas, incluindo o Patrick e seu empresário, concordaram e voltaram com a pedida do São Paulo. O São Paulo, pela segunda vez, voltou atrás e pediu mais. Nesse momento, o impasse se dá porque o Tricolor quer morder uma fatia do um milhão de reais a que tem direito o Marcelo Roubalinho, o empresário representante do Patrick. São Paulo está dizendo que se o empresário não abrir mão do negócio, não vai haver acordo e o Patrick fica. Inclusive, São Paulo já deu essa informação ao Atlético. Entre os clubes está tudo certo. Se o Roubalinho aceitasse abrir mão de parte desse um milhão, o negócio sairia. Só que com o aval do Patrick, o Roubalinho já deixou bem claro que não vai abrir mão do valor a que tem direito. E aí, se impasse. Detalhe importante, informação exclusiva de bastidor. Nas últimas horas, Patrick e Rogério Senna conversaram por telefone. E a conclusão de ambos é de que o melhor pro Patrick é seguir um outro caminho que não no São Paulo. Aquela treta no vestiário do Maracanã, em meio à derrota pro Fluminense, não foi bem digerida pelas partes. E o Patrick, de acordo com essa conversa com o Rogério Senna, precisa buscar novos ares. Resta saber se esse impasse em relação à grana vai continuar pesando. Só pra contar cifras, São Paulo é dono de 30% dos direitos econômicos e conseguiu já 5 milhões de reais. O Tricolor quer chegar a quase 6 com a comissão do Marcelo Roubalinho. Se não houver acordo, as partes vão precisar buscar um outro entendimento. Mas, mais cedo ou mais tarde, esse negócio vai acabar saindo. Até porque o Patrick já deu sua palavra ao Galo. Tá super animado com a transferência pra atuar ao lado de Eduardo Cudê. Inclusive, no Atlético, ele vai ter um salário superior aos tempos de São Paulo. No Tricolor, ganha 500 mil. No Galo, vai ganhar 600 mil por mês. Bora fechar o vídeo pra falar sobre o Palmeiras e a busca por um volante canhoto. Tenho contado pra vocês que a ideia do Verdão é assegurar a contratação de alguém com essa característica antes da venda, em definitivo, do Danilo. É possível que nos próximos dias ou semanas o Danilo se transfira pro futebol europeu. Nos últimos dias, circulou a informação de que o Alan, jogador do Atlético Mineiro, interessaria ao Palmeiras. Tanto o Palmeiras quanto o Atlético garantiram que não existe nenhuma negociação. O último nome que surgiu envolvido em especulações no Palmeiras é o de Máximo Perrone, volante de 19 anos de idade, que pertence ao Vélez Sarsfield e é tratado como uma grande joia do futebol argentino, a ponto de já ter chamado a atenção de clubes da Europa. O Newcastle, um dos novos ricos da Inglaterra, tentou conversas com o Vélez no mês de novembro. Já o Benfica, preocupado com a possibilidade de perder o Enzo Fernandes, um dos destaques da seleção argentina na Copa, ele é pretendido pelo Manchester United e pelo Chelsea, já elegeu o Perrone como um candidato natural a substituir o Enzo, se essa negociação do Enzo de fato for concretizada. Tudo isso já tornaria uma negociação pro Palmeiras muito complexa, mas a coisa só piorou a partir do momento em que o Vélez já deixou bem claro que nem aceita sentar pra conversar por menos de nove milhões de euros. Não tem sido o perfil nem da Leila, muito menos do Anderson Barros investir dessa maneira ou com cifras tão altas. Então, se você palmeirense leu ou ouviu que o Perrone poderia ser contratado e já ficou animado, saiba que essa chance é muito, mas muito, mas muito pequena. O Palmeiras está no mercado em busca de um atleta, pode até ser um estrangeiro, especialmente porque o Merinti é uruguaio e o Kusevich, chileno, podem deixar o Verdão nos próximos dias, abrindo vaga pra chegada de um novo estrangeiro. Mas imaginar que o Perrone pode ser esse cara hoje é muito difícil. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa o like e se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias e com o programa do Nicola a partir das sete da noite. Abraço, tchau!